O que eu percebo nesses nove anos é que a vida nômade, ela cria um equilíbrio excepcional entre ordem e caos, mas esse caos positivo, porque a gente não tem uma casa fixa, que é um elemento de ordem imensamente importante. A gente não está o tempo todo no Brasil falando português, que é também um elemento de ordem. A gente não está o tempo todo com as pessoas que a gente conhece, que também é um elemento de ordem. Então, vários elementos que trazem ordem para a nossa vida, eles não estão presentes necessariamente numa vida nômade. Então, você poderia pensar assim, putz, então esse negócio vai me deixar atordoado. Mas calma, porque a vida nômade, ela se passa normalmente em, por exemplo, apartamentos como esse aqui. A cada lugar que a gente vai, a gente aluga um apartamento por temporada. Então, um apartamento por temporada, ele acaba virando a nossa casa, pelo menos durante aquele tempo ali. Tem uma cozinha, você cozinha, você faz as suas coisas, você lava a roupa, você vai no supermercado. Você tem uma mini vida acontecendo ali naquele período que você fica naquela cidade, em que, dentro daquele período, você tem a ordem de ter uma casa. Mas, sobretudo, numa vida nômade, você tem algo que traz, eu diria, o alicerce, que é o trabalho. É o trabalho que você faz. Veja, quando você está apenas viajando a passeio, uma viagem a passeio, ela é profundamente diferente de uma viagem como nômade tal, porque você só está admirando as coisas, tirando foto, curtindo, indo para restaurante. Você está fazendo coisas que são prazerosas, mas elas não são coisas que, por exemplo, te desafiam profundamente, como talvez um trabalho difícil te desafia. E aí, quando você vive como nômade tal, você tem um trabalho, onde esse trabalho, ele tipicamente, além de trazer o dinheiro, ele traz desafios. Esses desafios, eles são importantes, porque o seu trabalho, ele é um elemento de ordem fundamental. E é o que eu percebo, é que na vida nômade, ele é o grande alicerce. A gente pode até não ter uma rotina, digamos, de estar o tempo todo na mesma cidade, mas por mais que a gente mude de um lugar para o outro, por mais que a gente mude de casa, de tempos em tempos, o nosso trabalho é uma constante. E o fato de você ter um trabalho que é uma constante, traz exatamente esse alicerce e essa ordem para você. Mas, por mais que você esteja fazendo, talvez, o mesmo trabalho ao longo de um ano, como você muda de tempos em tempos, você se insere em ambientes diferentes. Então, quando você se insere em ambientes diferentes, isso naturalmente traz para você esse elemento de aventura, de novidade, de crescimento. Porque, por exemplo, pegou aqui na Armênia, cara, você não sabe o que vai encontrar pela frente. Mas você pesquisa e tudo mais, mas assim, quando você chegou, botou as suas coisas aqui no apartamento e saiu para ir para o supermercado, o que exatamente você vai encontrar no supermercado? Como é que são os preços aqui? Como é que as pessoas se comportam? Como é que elas te tratam? Será que você vai conseguir se comunicar com elas em inglês ou não? Tem um monte de coisa que são novidades. Ah, você vai para um restaurante, você vê lá o nome de um prato que você nunca viu na vida, você decide pedir aquele prato e, de repente, vem um negócio maravilhoso. Uau, acabei de aprender algo novo aqui. Nossa, tive uma experiência aqui maravilhosa, incrível. Mas isso não é algo que acontece de vez em quando, é algo que acontece frequentemente na sua vida. A vida nômade, ela cria um equilíbrio incrível entre essa necessidade de ordem que todos nós temos e essa necessidade de aventura. E isso é absolutamente lindo.